Outra garota de 16 anos de idade é encontrada morta, dessa vez no litoral de São Paulo, Caraguatatuba, uma garotinha, criança, menina bonita, coitada, outra garota de 16 anos. Aqui em São Paulo, o crime também, acho que é uma garota de 16 anos e é outra garota, né, Garrafa? Outra garota também. Eu pensei que era o mesmo caso. Não, vamos descer a serra? Quem é que tá lá embaixo em Caraguatatuba? O Guilherme Ferraz. Cadê o Guilherme aí? O Guilherme tá no cemitério, a menina acabou de ser enterrada, infelizmente, garota encontrada morta. Guilherme, vou dizer boa tarde pra você por questão de convenção, porque a tristeza é grande. O que estão matando de crianças, né, de meninas nesse país, tivemos no interior de São Paulo, agora outra aqui em São Paulo e essa aí em Caraguatatuba. Pois não, Guilherme Ferraz, direto da Baixada Santista, sobre a morte da guria de 16 anos de idade. Pois não, Guilherme? Pois é, Datena, é muito difícil dar boa tarde, né? Um dia muito triste, muito pesado aqui em Caraguatatuba. Uma jovem de apenas 16 anos foi morta pelo então namorado, um rapaz de 25 anos. Ela foi morta num sítio, na zona rural aqui de Caraguatatuba, enterrada. Ela foi morta brutalmente, asfixiada com a ajuda de um travesseiro, Datena. Que coisa, hein? Você viu outro dia que o cara matou o pai da menina no interior aqui de São Paulo e entrou pra matar a menina, ex-namorado, e pediu desculpas que matou o pai e matou a menina. Quer dizer, uma barbárie. O sujeito confessou o crime e ele alegou o quê pra matar a garota, Guilherme? Motivo fútil, né, Datena? Ele alegou que suspeitou que a Rafaela estava o traindo aqui em Caraguatatuba com outro homem e, por isso, simplesmente perdeu a cabeça durante uma discussão, durante uma briga e veio a matar a jovem de apenas 16 anos com o uso de um travesseiro enterrando num sítio que eles costumavam ir aos finais de semana. Covarde. Eu estive lá, Datena. É um cenário aterrorizante, muito triste. Covarde. É muito triste mesmo, Datena. É covarde. Olha, as leis contra o feminicídio são boas no Brasil, não são ruins. Lei Mariana da Penha é considerada a segunda melhor lei do mundo em defesa da mulher. O Brasil que é o quinto em assassinato de mulheres do mundo. Eu só acho que deveria... Matou mulher, não tem progressão de pena. Cumprir a pena na integralidade, diferente do Bruno, daquele Bisael Bispo. Tinha que cumprir a lei na integralidade, pronto, fim de papo e acabou. Vamos ver a reportagem de mais essa menina morta. O Guilherme Ferraz fez lá em Caraguatatuba. A menina acabou de ser enterrada agora. Obrigado, Guilherme. De novo, uma boa tarde para você, mas por questão de convenção. Deixa eu ver a matéria do Guilherme. Claudinho, vem para a tela com o Vando. Esse foi o local onde policiais militares encontraram o corpo de Rafaela Ramos. A adolescente, de apenas 16 anos, foi morta asfixiada pelo companheiro em Caraguatatuba. O próprio autor do crime foi quem realizou um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento de Rafaela. Num dos patrulhamentos, uma equipe adentrou em uma rua do bairro Pegorelli. Indivíduos, assim que visualizaram a viatura, empreenderam fuga. Um dos indivíduos foi abordado e, durante a abordagem, ele se mostrou muito nervoso. As características dele batiam com as características das informações que a polícia militar tinha. E ele declarou aos policiais que estava nervoso porque tinha efetuado o crime, que tinha matado a sua namorada. E que, posterior ao homicídio, ele teria enterrado ela no quintal. Após essa abordagem inicial, os policiais se conduziram o indivíduo até o local, onde ele indicou que teria cometido o homicídio. E a vítima foi localizada numa cova rasa e, diante disso, foi acionada a perícia para que fosse dado prosseguimento à ocorrência. O autor do crime confessou ter matado a jovem por pensar que ela estava o traindo. A adolescente foi morta por asfixia com a ajuda de um travesseiro e enterrada em uma cova nos fundos desse sítio. Após a confissão, o homem de 25 anos foi levado para a delegacia e aí veio a outra surpresa. Ao checar o nome do autor do crime, os policiais constataram que a Dilson da Silva de Siqueira Jr. estava foragido do sistema prisional. Ele cumpria pena em regime semiaberto por um roubo à mão armada, porém, desde fevereiro de 2022, estava foragido da justiça. O homem foi preso em flagrante por feminicídio e ocultação de cadáver. Covarde!